O governo federal criou uma página na internet que permite que qualquer cidadão contribua com a construção de novas políticas públicas para o país. É a plataforma digital Participa Mais Brasil, que foi lançada nesta segunda-feira no Palácio do Planalto. Uma ponte entre o governo federal e o cidadão. A plataforma abre espaço para a sociedade participar de consultas e audiências públicas e opinar sobre medidas elaboradas pelo governo ainda na fase de construção dessas políticas. O Participa Mais Brasil já conta com 38 órgãos públicos e mais de 2 mil usuários cadastrados. Estamos em contato com todos os ministérios e demais entes públicos que pertencem à administração pública federal, direta e indireta, para que integrem a plataforma e contribuam nesse processo importantíssimo para o país, que é ampliar a participação do cidadão nas políticas públicas. No portal destacam-se as ferramentas de acessibilidade, de acordo com recomendações internacionais, para tornar possível o acesso de todos os cidadãos. Durante o lançamento da plataforma Participa Mais Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o país ainda vive os impactos econômicos da pandemia do coronavírus e que o governo discute novas medidas para auxiliar a população. Estamos negociando com o Nixo Delisone, Paulo Guedes, Marinho, entre outros, a questão de um auxílio ao nosso povo, que está ainda em uma situação bastante complicada. Sabemos que estamos, Paulo Guedes, no limite do nosso endividamento e devemos nos preocupar com isso. Temos um cuidado muito grande com o mercado, com os investidores e com os contratos, que devem ser respeitados. O presidente também comentou o aumento do valor dos combustíveis no país e voltou a afirmar que não haverá interferência na política de preços da Petrobras. Jamais nós tabelaremos, seja o que for, jamais praticaremos qualquer intervenção nesta tal. O ideal, como tenho conversado com o empresário Roberto Campos Neto, é o dólar baixar. Mas baixa como? Com o parlamento, em grande parte, colaborando na votação de projetos que possam realmente mostrar que nós temos responsabilidade. E com essa responsabilidade, precisamos do presidente da Câmara e do Senado. O dólar baixa quase que automaticamente.